Olá, pessoal. Por que a pessoa tomou duas vezes a vacina e continua pegando a doença do coronavírus e ainda vem e faleceu? Ultimamente tem pessoas famosas como Tarciso Mele, tem outras pessoas também. Tomaram a vacina e continua pegando a doença e morreu. O que acontece? Será que a vacina não esta funcionando? O que será? Será que precisa de terceira dose? Tudo isso entra em discussão. Então, eu queria dar uma palestra para vocês, para o meu público. Explicar o que eu entendo, o que eu penso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Peter Liu. Sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. O que vacina é? Todas as vacinas são passivas. A vacina não bloqueia a infecção de doença. Vírus, tipo, ai tomei duas vacinas e não tem um código de barra na minha testa. Aí, o vírus me olhou e falou... Ai, você esta vacinado? Não vou te atacar não. Pode ficar tranquilo. Vou em outra frequência. Qualquer vacina é passiva. O vírus continua atacando você. Só que quando eu estou com a vacina, eu tenho anticorpos contra essa doença. O meu corpo esta preparado para atacar esse vírus. Então, eu continuo pegando doença, pegando esse vírus, pegando essa infecção. Eu posso ficar uma semana com o vírus, como portador. Só que eu não vou desenvolver a doença. Quer dizer, tem menos chances de desenvolver essa doença. Esses vírus não vão conseguir multiplicar dentro de mim, para me matar. Para ficar doente. Talvez vai ser um sintoma mais leve. Aí que depende. Eu achei muito legal o microbiologista PHD, Natalia Pasterneck. Ela fez uma analogia de vacina como se fosse um goleiro. Você tomou uma vacina, colocou um goleiro. Certo? Aí você fala assim, colocou um goleiro, não vai entrar mais gol. É mentira. Todos os times de futebol tem goleiro. Mas continua tomando gol. Então, dependendo, você fala assim, esse goleiro é ruim. Pode ser que o outro time esta muito forte também. Isso é um jogo. Segundo, a pessoa com idade pode ser que não produza anticorpos suficientes. Então, por isso que a pessoa esta cogitando terceiro doze. Então, se você esta em cima de 60, 70 anos, você já tem um pouco de imodon deficiente. Sua imunidade não é como criança. Não é como um adolescente. Então, certeza, ele não vai produzir tanto quanto um jovem. Então, por isso, você ainda precisa se proteger. Então, essa é uma das situações que você precisa entender que a idade faz diferença. O terceiro pode ser que se falta de alguns nutrientes, falta de alguns suplementos... Esta faltando vitamina D, esta faltando zinco, esta faltando vitamina C... O seu organismo não tem material prima para fabricar esses anticorpos. Ah, eu tomei vacina. Mas, não provocou uma reação imunológica suficiente. É como se fosse esse goleiro. Tem um braço mais curto. O goleiro mais baixinho. Então, quando você tomou vacina duas vezes... E se você tem uma deficiência de vitaminas... Você também não vai produzir anticorpos suficientes para defender. Tem uma última. Doenças preexistentes. Se você tem uma deficiência renal... Você tem problemas respiratórios... Já esta com asma... Então, esta com glicemia alta, esta com diabetes... Então, isso acontece muito. Mesmo que você tomou duas vacinas... Você tem doenças preexistentes... Você não vai defender esse ataque. Porque você esta sobrevivendo. Então, quando você esta muito debilitado... Não adianta você tomar duas, três vezes a vacina. Pode ser que também não seja suficiente. Então, ainda você precisa prevenir. Usar máscara. Não participa dessas festas. Ah, agora tomei vacina, vou... Não é. Você é um vovó de 90 anos, tomou 3 vacinas... Tomou duas, duas vacinas... Você não é igual a uma pessoa de 30 anos... Tomou duas vezes a vacina. É diferente. Eu tenho que ir na festa. São iguais. Mas, você não é igual. Não adianta você ter esse discurso bonitinho... Todos são iguais. São iguais perante Deus. Não perante vírus. O vírus ataca você democraticamente. Está explicado? Você pode ser... Nenhuma vacina é ativa... Prevenir a infecção. Nenhuma. Nenhuma vacina faz essa prevenção. A vacina é passiva. Você pega a doença... Você pega o vírus... Pega o vírus, mas não dissolver gravemente a doença. Esse é o objetivo da vacina. O segundo. A idade pode ser avançada, pode ser imunodeficiente. Não cria anticorpos suficientes. Você pode ter falta de algumas vitaminas... Você pode ter doenças preexistentes... E também tudo atrapalha a insuficiência. Então, não fica drama. Não fica... Não exagere. Ai... Morreu, estou tomando depois da vacina. Não foi. Algumas pessoas faleceram. Mas não é para você não tomar... Continua tomando vacina. Continua prevenindo a contágio. Isso é o mais importante. Continua usando massa para não tentar contaminar. E ainda tem variantes também. Essas variantes também podem mudar. Porque a pesquisa não foi estudada pelo Delta. A pesquisa foi pesquisada pelo Alpha Beta. Agora tem Kama, tem Delta... Tem outras variantes. A gente não sabe a eficiência exatamente como foi ainda. Então, ainda você tomou vacina... Você ainda precisa tomar cuidado. Higiene pessoal. É nunca demais. Usa massa, lava as mãos... Não participa tanto dessas festas desnecessárias. Ok? Você comenta aí embaixo se você acha outro jeito... Se você tem outro pensamento. Você pode compartilhar com as pessoas. É assim que a gente pode ajudar mais gente. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.